Pois é, pessoal, e o Lula já falou que não vai extinguir a Seitec, que não vai acabar com a tal da indústria do chip do boi que ele criou em 2008 e que não serve para nada, não barateou o chip aqui no mercado brasileiro, ao contrário, encareceu a coisa toda, só piorou a situação para todo mundo. E adivinha, dá prejuízo? Você paga o prejuízo desta porcaria aqui que o Lula quer manter funcionando. Essa notícia foi sugerida por Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Seitec é uma empresa que foi montada aqui no Brasil, uma estatal. Então ela pertence ao governo, as pessoas que trabalham lá dentro, todas são, em última análise, funcionários públicos. O regime de contratação não é necessariamente o regime do funcionalismo. Mas, de qualquer forma, é uma empresa que foi criada com a ideia de que não, vamos criar a indústria de chip no Brasil, que o Brasil precisa de uma indústria de chip e coisa e tal. Isso eu já falei, é uma besteira enorme o governo se meter a fazer isso. Cara, se o governo baratear o custo da mão de obra através da redução de impostos, fizer uma legislação mais estável aqui no Brasil, que aqui no Brasil é uma loucura a legislação aqui, você não tem segurança jurídica nenhuma. Se você fizer isso, as empresas vêm sozinhas, você não precisa trazer a empresa para cá. Aí os caras trazem a empresa, fazem uma empresa estatal, e aí o que acontece? A empresa dá prejuízo. É 20 milhões de prejuízo gerado ao longo da sua existência. Só perde dinheiro. Ano a ano, ela produz, trabalha, um monte de gente vai lá trabalhar e coisa e tal, e ela dá prejuízo no final das contas. Para que manter esse tipo de estatal? Aí você fala assim, não porque estatal é estratégica, porque não sei o que é lá. Não, não é estratégica porra nenhuma. Se é o governo fazendo, não é estratégico por definição, porque o governo não sabe fazer negócio, gerir negócio, ela sempre vai dar prejuízo. Quando você tem uma empresa estatal, o objetivo da empresa estatal passa a ser o bem-estar dos funcionários que estão dentro dela, porque não tem ninguém tomando conta, não tem um dono exigindo lucro, não tem nada disso, então acaba sendo o bem-estar dos funcionários que dão o negócio. Então no final das contas, o que é isso daqui? O que o Lula está querendo manter essa empresa? Ele está querendo manter essa empresa porque certamente tem um monte de encostado lá, amigo de político, apadrinhado político lá dentro, então ele quer manter a empresa para ganhar o apoio desses políticos, e o dinheiro, o custo, meu amigo, vai para minhas costas, para suas costas, para a costa de todo mundo, porque no final das contas isso vai ter que ser pago através de imposto em algum momento. Então assim, essa é a tragédia da coisa. Bolsonaro estava fazendo certo. Ele tentou privatizar a empresa, ela produz aquele chip do boi de identificação de gado, mas nunca conseguiu dar lucro, sempre teve que pegar dinheiro do governo para bancar o funcionamento dela. E daí ela entrou no programa de parcerias, mas ninguém quis comprar, porque é uma bomba, não tem eficiência nenhuma, não tem nenhuma chance disso daí dar certo. Os chips são muito mais baratos lá fora do que aqui no Brasil. Toda a infraestrutura para você fazer coisas de alta tecnologia tem que ser o mais liberal possível, menos regra possível. Aqui no Brasil a parte trabalhista é entupida de regra. Quando você tem uma empresa que você demanda muita gente com capacidade alta de execução, você acaba tendo um inferno burocrático aqui no Brasil, devido a essas regras absurdas trabalhistas que tem por aí. Então no final ele tentou privatizar a empresa, não conseguiu. Aí o que eles resolveram fazer? Vamos fechar a empresa. Não fecha, pô. Melhor. Isso é um princípio da administração que é óbvio. Decisões passadas não devem ser usadas para basear decisões futuras. Ah, a gente já jogou tanto dinheiro nessa empresa, vamos mantê-la mais um pouquinho porque a gente já gastou um monte de... Não! Se ela está dando prejuízo, joga fora, fecha esse troço. Joga no lixo. Ah, perdeu um monte de dinheiro? É, perdeu. Mas fazer o quê? O erro foi lá atrás. Já tomou a decisão errada lá atrás. Mas pelo menos para de errar daqui para frente. Já é um bom começo, né? Decisões e administração tem que ser assim. Você nunca considera... Ah, mas eu já investi tanto nisso, então vou continuar. Não! Joga fora. Começa do zero, que é melhor, né? Enfim, isso é o que o Bolsonaro queria fazer. Por que o Bolsonaro não conseguiu terminar e encerrar a empresa? Porque, lógico, vocês sabem, tem muitos interesses em manter a empresa. Toda empresa estatal acaba cheia de penduricário, cheia de encostado político ali, apadrinhado político lá dentro. E aí o que acontece? O TCU, que é um órgão do legislativo, que deve ter um monte de apadrinhado lá dentro, segurou o processo. Não! Tem que ter avaliação do TCU para poder encerrar a empresa, né? E está com o processo parado lá, esperando o quê? Exatamente a volta de um corrupto ao poder, né? Com o Lula voltando agora, pronto, agora já falaram aqui, não, não vamos acabar, não. Vamos reativar, por quê? Não, já estamos pedindo ao TCU para que ele interrompa o processo e deixe para o próximo ano. O TCU já interrompeu, o Canegro já sentou em cima do processo. Você acha que agora, faltando 20 dias para acabar o ano, o TCU ia liberar a extinção da CITEC? É lógico que não, né? Não, porque ainda dá tempo de recuperar a empresa. Entenda, recuperar é um negócio que dá prejuízo, para você continuar pagando todo mês aquele prejuízo daquela empresa. Para quê? Tem fabricantes de chip muito mais baratos por aí. Ah, mas é estratégico. É estratégico coisa nenhuma, esse pessoal não consegue fazer direito, nada. Enfim, é um absurdo esse troço de tentar manter estatal deficitária. Eu acho que nenhuma empresa estatal deveria ser mantida pelo Estado, pelo motivo óbvio que Estado não sabe fazer negócio, Estado não sabe administrar nada. Na verdade, Estado não deveria nem existir, né? Vocês sabem, é a minha premissa. Mas isso aí também, mesmo que você considere que deveria ter Estado para coisas que não dá para ser feito de outra forma, essas coisas que dá para ser feito de outra forma, empresas, por exemplo, jamais deveriam estar nas mãos do Estado, né? E, infelizmente, é mais uma privatização que vai ser bloqueada, ou no caso, extinção que vai ser bloqueada pelo Lula, né? É, tem que acordar mais cedo agora, a partir do dia 1º, para trabalhar mais um pouquinho, para pagar mais imposto. Vai se preparando aí! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.